Versão Brasileira Eu sei fazer Dentro do estúdio eu tô fazendo onda Bitch é bad e parece a Luísa Marolando até dentro de um monza Quando ela gosta é quando eu boto dentro Dentro, dentro dela Sei fazer valer Pra criticar no meu cachê Atiro na gangue rival Depois estouro seu vivier Tipo cinco estrelas, baby, é onde eu vou levar você Deixei dez mil na Gucci, vinte na sua booty, yeah Enfilho esses wrecks, esses wrecks não tem conta, yeah Eu tenho uma nove que um dia ela vai te curar Young and rich, nessa wave, eu pulo no seu bloco Pego kit antes do troco, eu bando todo dia e forte Tô vendo o que cê precisa, meu xarope cura-toss Os febreus estão na bota, baby, eu não quero estresse Um, sem estresse, falo um a quem gatilha peste Mano, encontro em qualquer skin no meu instinto é meu GPS O capital só sobe enquanto essa puta der E é muito educado que eu peço é lobede Aonde eu tô gastando, bati no Porsche a Lambo Amanhã eu compro outra, a tropa tá contando Posto dinheiro no story que eu não tô devendo Mostro o dedo do meio pros boys e é isso mesmo Ainda quebra sem nada, pois a cabeça prende E eu vou cortar mais e mais que eu achar pra ser veneno Eu sei fazer Dentro do estúdio eu tô fazendo onda Bitch é bad, parece a Luisa Broken boy, marolando até dentro de um monza Ela gosta é quando eu boto 10 Dentro do estúdio eu tô fazendo onda Bitch é bad, parece a Luisa Broken boy, marolando até dentro de um monza Ela gosta é quando eu boto 10 Dentro, dentro dela